O satânico dos jornais altos Sabemos que o sotaque é esse ponto que é reparto Com a despedida do coração de Deus Mas o nome de Jesus é de minha saúde Ele é cura O nosso Deus é livre e livre e autódia Poder do Deus Redeira da santiva Eu quero ter alguns dos daqueles das mãos Que todos os demais se não conseguirem dar a vida de forma Se eu confio isso, estava sentindo muito mal Não estava nem conseguindo que eu voltava a cuidar Mas Deus, em todo o campo de Jesus Algumas se reivindicam Aonde estivessem Algumas se amaram o Senhor E é pra estar aqui nessa noite Mas a batalha da perenha A batalha da travata Mas a batalha do meu nome Jesus Vai destruir Todos os atos de meu mar Amar a batalha do meu nome Jesus Quero deixar a tua casa Quero deixar a tua casa Quero explorar a tua casa E hoje eu fico com as famílias Me diz que a gente destruiu os mares O dia que a gente tem a sua vida Vai limão na cada filho Vai limão na cada família Quero ver a sua casa Aonde eu te fui Aonde eu te fui Aonde eu te estou Essa é a sua esse pé, essa pé adorando Deus, Senhor a gente contra ela amante você em nome de Jesus usa-me Senhor esse é o meu Jesus usa-me usa-me o Senhor usa-me ou esque-me o Rei o Senhor para o Senhor que Deus いい ou o Senhor o Senhor Amém. 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 Amém.